O fato ocorreu durante a tarde desta terça-feira, dia 2, na avenida Maceió, bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura. Conforme informações, um homem estava em sua residência quando viu saindo fumaça de uma casa vizinha e também ouviu gritos de socorro. Ele rapidamente foi ao local e se deparou com um idoso trancado dentro de um quarto em chamas. Imediatamente, a testemunha arrombou a porta e retirou a vítima do local. O corpo de bombeiros foi acionado e, de imediato, uma guarnição compareceu ao endereço e controlou as chamas dentro do imóvel. A polícia militar também compareceu ao local e a testemunha relatou que, enquanto prestava socorro ao idoso, o filho dele também estava na casa. No entanto, não prestou apoio ao seu pai. Ao ser questionado, o idoso relatou que foi seu próprio filho quem o trancou dentro do quarto e atiou fogo. Reinaldo dos Santos, de 43 anos, negou que cometeu o ato contra o pai. Entretanto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao NISP, onde, após ser ouvido pela autoridade policial, foi flagranteado por tentativa de homicídio e, logo em seguida, foi entregue na casa de detenção, ficando à disposição da justiça. O idoso, de 82 anos, sofreu algumas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado à UPA. O idoso, de 82 anos, sofreu algumas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado por tentativa de homicídio e foi encaminhado por tentativa de homicídio e foi encaminhado por tentativa de homicídio e foi encaminhado por tentativa de homicídio. O idoso, de 82 anos, sofreu algumas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado por tentativa de homicídio e foi encaminhado por tentativa de homicídio e foi encaminhado por tentativa de homicídio.